Ela é tão linda, tão meiga, tão delicada. Eu nunca senti isso por ninguém. Ó, Guga, tá apaixonado mesmo, hein? Eu tô muito apaixonado. Cadê essa menina linda que roubou o coração do meu amigo? Boa pergunta. Eu não consigo achar ela. Eu tenho o telefone do primo dela, mas o cara não atende. Ué, deve ser porque é ligação de outra cidade. Se ele não tiver crédito, acho que não consegue atender, não. Caraca, mas você tem razão. A tecnologia é muito bom quando funciona, né? Mas e se eu nunca mais encontrar com ela? Eu não sei nem o nome dela. Calma. Se for pra vocês ficarem juntos, vocês vão se encontrar de novo. Ai, ai, ai. O que será que ela tá fazendo agora? O que será que ele tá fazendo agora? De quem que você tá falando, Agilina? De um anjo que passou pela minha vida e eu nem sei se eu vou encontrar com ele de novo. Minha filha, a Montanhas tem razão. Você voltou daquele hotel apaixonada. Eu? Eu não. Imagina, viagem, viagem da Montanhas. Agora deixa eu dormir porque eu tô com sono, sabe? Boa noite, menina apaixonada. Povo do meu Brasil, eu sou o Dominga Gentil e estou aqui no seu, no meu, no nosso dormitório, aqui do nosso colégio. E hoje, hoje nós vamos mostrar pra vocês uma coisa muito especial, uma coisa sexy que vai fazer você aí, daí de casa, babar. Com vocês, Fernandinho, trocando de roupa. Tá lindo, Fernandinho, lindo. Dominga, chega. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Dominga, chega. Dominga, chega. Vai aonde? Ô, galera, olha só. Olha o Pela Saco fazendo o tal do nu artístico. Ah, não. Amanhã eu vou ter que conversar com os diretores. A internet sem fio tá com sinal péssimo. A internet sem fio, mano? É, liga não, ó, o Japa, ele não sai da frente do computador, para. Tchauzinho, tchauzinho. Ô, Raiden, sério, cara, na moral, eu sei que tu tá aí trabalhando e tal, mas fala, se não fica aí, só vendo as gatas peladas, fala aí, vai. Atenção! Hora de dormir! Hora de dormir! O que é isso? Dois pessoas camas, respectivas camas, e tem a cama só, hein? É, reclamação. Amanhã vocês serão logo aqui pela frente. Tia, meu Deus. Hora! Bora! Dormir! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? É o que é isso? Não, porque tem um troço tão mal tocado na minha vida, rapaz. Bom dia! Vamos vencer! Vamos vencer! Vencer? Vencer o quê? A salária da manhã? Como ele é maluca, rapaz. Vocês têm dez minutos para se arrumar e descer para o pátio. Hoje é dia de cantar o hino. Vamos. Bom dia, meus filhos. Bom dia, mãe. Ué, você já está arrumada? Olha, espera que eu me arrumo rapidinho e já vou te ajudar, tá? Não, de jeito nenhum. Hoje você vai para a escola. Agradeço muito, muito, muito a ajuda que você me deu ontem. Mas você veio para cá para estudar, Angelina, não para ir trabalhar comigo. Você tem certeza? De que adianta você ter conseguido uma bolsa num colégio tão fino se você não frequenta as aulas? Olha aqui, ó. Preparei até o seu lanchinho do intervalo. Obrigada, mãe. Olha, mas assim que eu tiver um tempinho, eu vou lá te ajudar, tá bom? Tá bom, querida. Bom dia! Chegou cedo hoje, hein? Bom dia. Pense numa mulher aflita. Ai, eu tenho uma notícia péssima para a Conceição. Que agonia é essa, amada? Eu preciso falar com ela, urgente. Olha só, eu acho que ela não vai conseguir mais indenização para a casinha dela. Eu não acho mesmo, eu tenho que ir lá correndo. Ai, socorro. Mulher, agora que lascou de vez. Do que é que você está falando, não está isso? Agora complicou. Eu descobri que seu Joaquim não é o único dono da fábrica. Ele tem um sócio. E isso muda alguma coisa? Não, Conceição, muda tudo, muda tudo. Porque esse sócio é nosso patrão. Esse cabra, um dos sócios da fábrica, é Félix Rios.